Você é o Fox on the Beat Pois saber é o que vou dizer Fica atenta a tos que eu me entende Como filha me cuidas também Foi bom viver com você Viver com você Irene hoje vai cuidar de um lado Tão marido e tos que me cuidam Na pobreza tos que me amam Na riqueza tos que me amam Tão marido e tos que me amam Tão marido e tos que me amam Fico tão feliz te ver assim É tanto orgulho que há em mim Ficaste tão bonita, finha, inestável Seguiste no espaço vestindo o que deu Por isso que eu penso ao papai do céu Que ilumine tua vida Para mim Hoje em Deus está vos unindo Olha só andando o vosso dedo Para mim Hoje em Deus está vos unindo Olha só que casamento Olha só que casamento Olha a festa como tá bem Até os vizinhos estão a ver Para vocês Ai que casamento Olha só que casamento Olha só que casamento Olha só que casamento Olha só que casamento Da minha bebê Para mim Hoje Deus está vos unindo Olha só o anel no vosso dedo Para mim Hoje Deus está vos unindo Olha só que casa linda Meu irmão fiel Minha cunhada Irene Esta é a única mensagem que eu vos deixo hoje Cuidem-me do vosso lar Acima de tudo Considerem-se um para o outro Hoje e sempre Amém Para mim Oi Deus está vos unindo Olha só o anel no vosso dedo Para mim Oi Deus está vos unindo Olha só que casa linda Para mim Oi Deus está vos unindo Olha só o anel no vosso dedo Para mim Oi Deus está vos unindo Olha só que casa linda Olha só o anel no vosso dedo Olha só o anel no vosso dedo